E após discussões no plenário, a vereadora Bruna Rodrigues, do PCdoB, pediu que a Comissão de Ética da Câmara abra processo contra o vereador Alexandre Bobadra, do PSL. Em uma rede social, ela escreveu, Acabei de ouvir do vereador Alexandre Bobadra que tenho tesão nele, uma típica demonstração de machismo a que nós, mulheres, somos submetidas. Na representação à mesa, a diretora, ela alega se tratar de caso de importunação sexual, assédio moral e quebra de decoro. Por sua vez, o vereador Alexandre Bobadra disse que as denúncias são infundadas e mentirosas e que foi chamado de fascista, machista, crianção e mimado. Ele ainda disse que também vai fazer o bolso. O governo federal aprovou um aumento de 50% na taxa adicional cobrada na conta de luz. Até criou uma nova bandeira tarifária. Tudo isso já está valendo a partir de hoje. Vamos ver o que isso significa, conferindo as informações aqui do telão. Na bandeira vermelha patamar 2, a taxa extra mais alta, até então existente, o consumidor estava pagando R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. Com a criação dessa nova taxa, chamada de bandeira escassez hídrica, o valor passou para R$ 14,20 a cada 100 kWh. Isso provoca um aumento de 6,78% na tarifa média da conta de luz. A atenção já está valendo a partir de hoje. Isso vai vigorar até 30 de abril do ano que vem. Já está resolvido. Como é que isso fica na prática para o consumidor aqui do Rio Grande do Sul? Nossos colegas de GZH publicaram uma simulação de uma representação contra a vereadora por causa das supostas ofensas e por denunciação caluniosa.